E fala galera do canal, se você é André Inscrito, já escreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Ava Estátua de Defensa no canal É, é, gente, como vocês estão vendo aqui, Ava Estátua de Defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui todo novo código, mas todos os códigos ativos funcionando perfeitamente pra vocês Ganhar Stardust, conseguir os melhores personagens e melhores dicas aí pra vocês, tá, ganhando os personagens Tá vendo esse personagem aqui, gente, ó, pra vocês estão vendo o Blood É o Blood, né, ó, ó, pra vocês terem noção, ainda não peguei E é um personagem tão fácil, né, e ainda não peguei, por quê? Porque, tipo, vocês têm que usar o método, aquele método que eu sempre uso Porque não, antes, primeiramente, você precisa ter Stardust Então, por isso que eu estou trazendo um novo código, mas todos os códigos ativos Então vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, né E ativar o sininho pra mais vídeo aí de Ava Estátua de Defensa Não só de Ava Estátua de Defensa, de outros jogos, Blocks Roots E aí vai, é, King Legacy, e aí vai sucessivamente É só vocês quererem e mandarem aí nos comentários, beleza? Que mais vídeo é hoje, tá, comente a hashtag eu Pra mim tá trazendo mais vídeo top, mais vídeo móvel, mais vídeo sensacional Então hoje vai ser um vídeo muito top, né Porque vocês precisam, primeiramente, Stardust Stardust é muito fácil, fazendo evento, fazendo store mode E aí, fazendo muitas coisas, claro, usando o código, né, primeiramente, código Porque códigos é top demais Porque é assim que acontecem as atualizações Porque dia 13 do 6, vocês dizem que ele trouxe um personagem aí novo que vai vir, né Então vai vir uma atualização, é, gradativamente, né Uma atualização sensacional Mas, sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos trazer os novos códigos, né, pra vocês Então, coloca aqui, ó, o primeiro código aí Que é o MinionUpdate393 Esse código, vocês precisam do requerimento de level 10 E, não, 10 minutos e level 45 Mas isso aí, não te afirmar nada Porque você vai ganhar 140 Stardust 8.060 gemas Que vai te ajudar demais aí no jogo, né MiniUpdate393 Beleza? Vamos, mais um código aí pra vocês Usou, ganhou E aí, vamos, mais um código Mais um código sensacional Mais um código top TradeUpdate40 Stardust 8.600 gemas também Beleza? TradeUpdate Gente, pra mim, ó Vocês, eu acho que o jogo decaiu muito Por quê? Porque o jogo não traz mais atualizações Não traz mais personagens novos Não traz mais conteúdo novo pra gente Tá gravando E também, é, tipo Demora muito pra atualizar, beleza? Então, mais um código aí pra vocês Mais um código sensacional Coloca o código Hunter Starpass Hunter Starpass Beleza? Hunter Starpass Um código top Topzera mesmo Um código que vai te ajudar demais aí no jogo Então, vamos trazer mais um código Gente, lembrando É muito fácil vocês pegam os personagens Por quê? Ó, gente Na hora que você Vou só mostrar pra vocês Na hora que você clica em especial sumo Antes de passar os outros códigos Você clica aqui, ó Muito sumo Mas você precisa de 450 Stardust Pra tá Indo e voltando Do primeiro pro segundo mundo Entendeu? Sendo do... É, 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 claro É, é, claro, né, gente Vocês tem que simplesmente É, é, é Ir no servidor público No servidor privado Não vai dar certo E aí você gasta 150 Mais um giro grátis Depois volta no segundo mundo 150 Mais um giro grátis Volta pro primeiro mundo E aí vai sucessivamente Até você conseguir pegar os personagens Você só vai gastar 450 É o Stardust Eu gastei muito Stardust Não foi nesse personagem Foi em outro personagem Que foi Eu acho que foi Não, não, não Acho que foi Foi um personagem Sei lá Eu sei que nesse dia Eu não tava com sorte Então Você precisa de 450 Stardust Se não tiver Vai lá e consegue fazer É muito fácil Só precisa ter tempo Gente Só precisa ter tempo Ó, tá vendo que só tem Ó, tá vendo que ele não Não fizeram nada no jogo Praticamente nada Nada, nada, nada Só tem um personagem aqui Do banner especial Você não pode pegar o Culler Você não pode pegar o Ivan Kov Você não pode pegar o Tanjiro Você não pode pegar basicamente nada Então é complicado, gente Eles tem que atualizar rapidamente Porque o jogo Decaiu Demais Tô com muitas gemas Muitas gemas mesmo Mas eu quero pegar Só o personagem Sete estrela aí Porque os personagens Sete estrela São topzera Muito topzera mesmo Claro, fazendo também O ticket, né Pra você estar evoluindo Seus personagens Aí que vocês querem Tá vendo Porque Ó o tanto de sete estrela Que eu tenho Aqui são alguns personagens Tá vendo, ó Alguns personagens Tá vendo, ó Ó, ó Aime Tá vendo O Eren Esse personagem aqui Mudou muito Eita, meu Deus Eles mudam praticamente tudo, né Vou com o super estentivo Então eles Tipo, dá buff Só tô fazendo isso Mas muita galerinha Não quer saber de buff Não quer saber de aumento De dano Não quer saber de nada Galerinha quer saber É de Atualizações Com personagens novos Pra gente tá Trazendo aí pra vocês Beleza Então mais um código Vocês colocam aí O código RUPER2024 Os códigos que não estiver funcionando Comenta aí nos comentários Pra mim Tá Não tá trazendo No próximo vídeo Beleza Os códigos que Eu tô colocando aqui Às vezes Não pode funcionar Então é meio complicado Então esses códigos que vai te dar Muito Stardust Às vezes não pode funcionar Aí vocês me perguntam A Márcio Marcos Como é que eu faço Pra ganhar Muito Stardust Simples Toe emold Fazendo também O evento Eita Tá bugado aqui Até o jogo em si Tá bugado Galerinha Toe emold Você também fazendo As missões diárias Meu Deus Eita Que jogo bugado Por isso que muita galerinha Perdeu Task Você vai aqui Delete Task Tá vendo Você pode ganhar Fazendo até o 100 No Infinity Mode Pode também Tá fazendo aí Outro Que eu falei O torneio O torneio ganha muito 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 Stardust E também No Star Pass No Star Pass Você ganha muito Falar no Star Pass Eu ainda não Não peguei Porque eu tava O jogo Não tava jogando Esse jogo Olha só Que bugado Não estava jogando Esse jogo E aí Eu não consegui pegar ainda Os personagens Que é Ó Tá vendo Ó Vou até mostrar pra vocês 34 dias 4 horas Mas isso aqui Eu acho que Eu não Varia Então Anti-King Serious Eu tô falando O nome Que tá No jogo Bunda Buda Xai Serious E aqui Anti-King Serious Pra quem chegou Na etapa Desse vídeo Como é que tem Hashtag Eu Pra mim Tá sabendo Que tá Assistindo Os Vídeos Até o final Beleza Então Então é isso Galerinho Vamos deixar O like Se inscrever No canal Ativar o sininho Pra mais Vídeo Muito mais Vídeo É o estátua de defesa Que tá muito bugado E é isso Se vocês gostaram Do vídeo Como falei Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ative o sininho E valeu Tchau Tchau